Ao tráfico de drogas, no combate aos sacizeiros que circulam e que infernizam o centro histórico da capital baiana. É o que eu sempre digo, quem ronca não vê bronca nessa jossa. Aqui a pressão sobe. O que está acontecendo aí? Não, a gente dorme na rua, ela dormindo ali na... Quem bateu você? Esse rapaz aí. Quem bateu você? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Me bateu na cabeça? Por que ele bateu você? Vem cá, vem cá, senhora. Por que ele bateu você? Porque eu estava dormindo ali e ele disse que esses vagabundos, essas moleques que dormem na rua, tudo tem que morrer com migal de chumbinho. Aí já veio o pé na minha boca, todo mundo viu. Bateu você também, Henrique? Não, ele não me bateu não, bateu nela. Aí eu dei uma broca na cara dela, aí colocou a base e ficou me ameaçando. Já ameaçou a gente. Já está sangrando minha boca aí, ó. É o que eu sempre digo, a gente só pega flagrante quem acorda cedo. Quem ronca não vê bronca. Não bateu não, não. Bateu o rapaz ali, ó. O rapaz tá ali, senhor, ali, ó. O rapaz tá ali. Você não me bateu, eu falei que você não me bateu, não me deu muro. É uma loja. É uma loja. É uma loja. É uma loja. É só morador de rua. Esse aqui é meu sobrinho aqui. Trabalhou comigo na praça de somente aqui. Ele me deu muro. Vocês estavam na loja ali, criando problema ali. Não criei problema nenhuma, não. Você já me viu eu fazendo mal a ninguém aqui. Ele chamou quem? Ele que chamou esse rapaz que deu uma broca nela. Ele que chamou ele de sacizeira. Ele falou que ia dar chumbinho a gente. Eu não sei se você é sacizeira ou não. A gente não usa droga, não. A gente corre atrás do nosso pra gente comer. Simplesmente ele pensou pra você amigavelmente ali. Você nem viu nada. O senhor tava lá embaixo, ó. Mas o senhor tava lá embaixo, ó. Eu no carro. O senhor não viu nada. Você não vai botar ali, vai. Ele vai ter um peixe. Não se preocupe, não. Você tá tomando um, é, viu? Tá tomando um. Tá cabrindo aqui, viu? Mas tô tomando um, mas não tô... Adeus? Tô tomando um, mas não tô coisando, não. Tá o quê? Tô tomando um, mas não tô agitando, não. Não tô coisando. Não tô agitando, não. Bota na rua. Lá vocês criam muito problema. Eu não criei problema nenhum. Eu não criei problema nenhum. Vocês criam muito problema lá, né? Eu não criei problema nenhum. Vocês criam problema demais ali, que o senhor tá dormindo ali na porta da loja ali. Pergunte o vigia de lá. Vocês criam muito problema. O senhor nem viu nada. O senhor nem viu nada. Ela foi passando, ele deu uma broca na cara dela. Se ele pegou e me bateu, você ainda tá definindo porque ele é seu parente. Viu? Minha vida não adianta. Fuzoe, em pleno centro da capital baiana, hein? Ali é a Avenida 7 de Setembro, descendo a piedade pra pegar a Sulacap. Que problema, é de manhã cedo, um estresse desse. Tem vergonha? Não, é. Dando tapa nos outros, dormindo, rapaz. Olha aqui, sobre aquela mulher que a gente botou no ar. Olha os e-mails chegando aqui, ó. Bota a mulher no canto do vídeo aí pra mim. Ó, mandaram aqui pra mim. Zé. É... Aliás, chegou aqui uma porrada. Zé, essa mulher aí passava droga na frente de uma escola aqui em Cajazeira. Lidera assalto, também manda ele investigar mais a vida dela. Essa mulher, Bocão, bagunçava aqui em Cajazeira. Trabalha pra uma quadrilha mesmo. E só anda armada. Olha aqui, mais e-mail, ó. Zé, a mulher que foi presa pela 13ª, eu conheço. Ela no carnaval de Cajazeira, ela é tirada a homem. É cavalo do cão. Sangue de Cristo. Jesus tem a força e o poder nas mãos dele. Bocão, essa mulher daqui de Cajazeira, é o terror do carnaval. Ela trafica em Cajazeira às 11 também. Não é só na 10, não. Ela mesmo. Zé, essa mulher aí passava droga na frente de uma escola. Bota pra quebrar. Aqui, ó, meu irmão. Tudo aqui, ó. A Peralta. O meu nome dela? Olha os e-mail e tudo aqui, ó. Olha aí. Dois homens são presos, acusados de trocar ativos com policiais no novo Marotinho. A nossa equipe flagrou a chegada dele na delegacia. Joga no ar. Passa o rosto. Zé, nós estamos acompanhando a chegada aqui na delegacia de tóxicos entorpecendo os barris de duas pessoas que foram presas agora há pouco durante uma troca de tiros com policiais no novo Marotinho. Segundo informações dos próprios policiais, eles faziam parte da facção criminosa do traficante Baluá, que foi morto durante o confronto, Zé. Qual é o seu nome, meu irmão? Ei, irmão? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ei? E você, velho? Qual é o seu nome? Você já tentou atirar no policial? Já atirou no policial? Hein? Qual é o seu nome? Você fazia realmente parte da facção do Baluá? Conhecia ele? Conhecia? Eu vou. Não conhecia? Eu não me envolvo em nada não. Não me envolvo em nada não. Nem você? E o policial que você teria atirado no policial? Ei? O policial, você não teria atirado contra o policial? Aí, Zé, aqui a gente vai acompanhar aqui, eles vão ser apresentados agora ao delegado plantonista. Plantonista. Aquela pistola 380, essa quantidade de maconha teria sido encontrada com vocês. e os encontrados com vocês? Tô vindo, por quê? É que tá... comigo? O lá vai bater porque eu não sou ladrão, não sou nada, graças a Deus, tenho meu filho, sou trabalhador, eu crio meu filho. E o Baluá, seu irmão? Você sabia que ele tinha esse movimento, né? Quero procurar pela fluência e tudo. Não, tava na hora errada, mas não tenho nada não. Eu tava com ele no mercado? É a casa dívida, pessoal? Que minha? Minha mãe, eu moro com minha mãe. Ah, você foi lá então, foi seu irmão? Fui ver meu irmão. Só que fui ver minha irmã, né? Na hora errada. Essa história aqui de se você teria tirado contra o policial, explica pra mim tudo. Ele diz, né? Vocês dizem, né? Posso fazer o que? Não, não sei. Isso a polícia que falou. Você já falou que tem alguma informação. Chegou lá ela em relação a isso. Então, delegado, não tem nada a ver com ela, não? Eles entregam a mesma patrinha de Diego. Diego, Diego, tá? Peraí que você não fala.